o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com mil cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal não está aqui no mapa certo então galera vou tá agradecendo o pessoal que sempre tá deixando um like aí no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda deixa o like aí porque like de graça incentivo tá aqui fazendo mais conteúdo para vocês beleza galera para pegar o item é com pontos como que ganha ponto a cada minuto aqui cada minuto a cada segundo parada aqui um segundo você ganha um ponto beleza aqui galera é o seguinte a cada meia hora você vai estar ganhando 5.000 pontos se você não se mexer certo mas se você se mexer reserva e você não ganha nada aqui galera você pode estar ganhando 20 mil pontos e uma vitória se você não se mexer durante 30 minutos beleza mas se você se mexer ou alguém se mexer aqui no servidor você não vai estar ganhando tá vendo que o pessoal tá se mexendo aparece aqui o tem o nome da pessoa e resete aqui aqui galera se você clicar o tanto de ponto que tiver aqui é o tanto que você vai ganhar e aqui galera a cada cinco minutos você tem direito a rodar a na roleta beleza e se cair aqui o nosso tempo aqui você ganha tempo nesses amarelo que são itens limited aqui é Vitória beleza então galera para pegar o item desse jeito que você vai estar ajudando o ponto o item que chegou agora está aqui para pegar ele é 777 777 mil beleza quando você clicar aqui em resgatar os pontos serão cobrados da sua conta beleza então é isso galera que você tem que fazer todos os links de decisão do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau